Eu vou ajustar, mas tem que tirar demais nas pernas. Essa parte aqui, muitas vezes a pessoa pega junto, tá vendo aqui? A parte do refundo da frente. E muitas pessoas pegam aqui e juntam o tecido aqui, ó. Junta e costura. A pessoa que chega aqui, ó, ela pega junto aqui e costura aqui, ó. Tá vendo, ó? Se juntar e passar a costura aqui, ó. Você já... Danifica a peça. Porque... Não adianta fugir do... Dessa parte achando que fica mais fácil, daquele jeito. É só juntar e costurar, abrir e costura. Tem que desvincular. Eu sei que tá começando, muitas vezes, a costurar e... E achar que eu mexo com essa faca aqui, que ele toma muito cuidado. Que mais, corta a peça do... Eu mexo com a faca porque já é muitos anos de profissão, né? A pessoa tem que ter que começar e ver eu mexer com a faca e acha que... E corta a peça, entendeu? Se ele estiver cortando a peça, tem que trabalhar com a ponta da tesoura, né? Começa a cortar e... A peça, muitas vezes, tem local na peça que não... Cortou, já era, né? Então, olha o pevião. Vocês viram a parte de trás, eu tiro mais, né? Desse jeito aqui, ó... Posso tirar mais na parte de trás da peça, né? Tentei comprar uma câmera aqui... Que o ângulo dela... Ela grava com ângulo maior. Ó... É comprar, né? Comprar, comprar que é o difícil. A parte de trás lá, quando você vê que tem uma sobra de tecido aqui, se marca aqui, né? Já vê que eu já jogo pra cá, ó... Só... Assim... Assim... E a gordura peschote que tem uma sobra de tecido assim... C'estido... Entrou, isso já está importado, né? Associação a cara está... Eu tenho que ver o estilo do cliente, né? Você vê que a parte da frente também eu vou fazer um pequeno recorte nela. E cada cliente, o corpo de cada cliente é de um jeito diferente, né? Mas tem cliente que já não gosta da peça mais justa, né? Mas tem alguns que já é na parte de trás. Dependendo também, tem pessoa que tem um pé grande, né? Um sapatão pesudo. Um sapatão pesudo. Um sapatão pesudo. Tirar aqui já Calculando Tem pessoa que tem A bunda maior Você não pode descer Reta assim, né Pode descer reta aqui Se tiver Já mais avantajado, né Depois você Fecha aqui Tá fazendo só essa marcação aqui Que depois lá no canal tem a parte onde que fecha as pedras Aí depois Quando a pessoa, você vai fechar ela Ó Colocou aqui Né Colocou aqui Né Aí Vai costurar aqui Você vai lá na perna Ó Deixa eu ver lá se tá aparecendo Ó Segurou, ela tem que dar certinho aqui, ó Ó Quando você começa a costurar aqui E a serrilha de baixo Tá puxando mais o tecido Chegou no final da barra aqui Ela deu isso aqui Né Né E você vai lá Né Deixa isso aqui O que acontece? A perna vira da calça Aí fica a costura da lateral Vai pra Pra frente da calça, né Na frente da calça Beleza? Marcação da peça Um abraço e até a próxima A parte de marcação do fundo Do refundo da calça E da entreperna, né